Qual a diferença entre responsabilidade coletiva e individual? Jeremias 15 Comentário de Mário Persona Houve um momento em Israel quando havia a chance do arrependimento nacional e por isso que ele cita aqui os dois Moisés no versículo 1 ele está se referindo a Êxodo 32 quando o Senhor falou que ia destruir aquela nação Moisés intercedeu e Deus voltou atrás então e não destruiu e depois ele cita também Samuel em 1 Samuel 7 e 9 quando também o povo se arrependeu dos seus pecados jogou fora todos os seus astarotes, seus ídolos e pela intercessão então de Samuel Deus voltou atrás e permitiu que eles não fossem derrotados pelos filisteus então houve dois casos aí de arrependimento nacional, coletivo mas chega um momento em que Deus agora não busca mais um arrependimento coletivo nem um avivamento coletivo Deus busca agora a afeição e a obediência e a responsabilidade individual e por isso que lá no versículo no versículo 19 ele fala assim E como o irmão mencionou também, a igreja passou por um processo semelhante nas sete cartas de Apocalipse nós vemos Deus ainda esperando um arrependimento nacional nacional no sentido coletivo da igreja ou do testemunho cristão na terra em cada uma ele fala, se não te arrependeres e tal mas quando chega em Laodiceia acabou a chance agora não é mais esperado um avivamento coletivo eis que estou à porta e bato se alguém ouvir e abrir a porta entrarei e serei com ele e ele comigo agora a comunhão é individual o arrependimento é individual a contrição é individual e esse é o tempo que nós vivemos hoje é o tempo de segunda Timóteo quando as instruções agora são pessoais cada um vai para um lado outro vai para o outro mas para Timóteo ele exortava a permanecer firme num tempo de abandono como esse que nós vivemos hoje então é importante nós entendermos que hoje nós não dependemos dos irmãos, vamos dizer assim nós não devemos esperar que por estarmos com os irmãos estamos bem não é bem assim que funciona quando José e Maria perderam o menino Jesus quando eles foram a Jerusalém quando o menino ainda era jovenzinho eles viajaram três dias depois me parece procuraram três dias para encontrar eles perderam logo mas para encontrar demorou e isso porque eles achavam que ele estava entre os parentes e muitas vezes nós podemos achar que existe uma segurança por estarmos com os irmãos mas na realidade a segurança é estarmos com o Senhor e a responsabilidade é individual de cada um ainda que, como ele fala aqui, né estarás diante da minha face então te trarei estarás diante da minha face se apartares o precioso do vil serás como a minha boca torne-se eles para ti mas não voltes tu para eles isso não é de maneira alguma uma forma de desencorajar nós andarmos juntos com os irmãos mas é uma forma também de nos consolarmos sabendo que quando tudo vai mal ainda assim nós podemos ter a nossa comunhão pessoal com o Senhor e essa é a responsabilidade de cada um um testemunho não se faz apenas dizendo que é um testemunho mas as pessoas andarem na comunhão com o Senhor o Senhor dizendo que é um testemunho o Senhor falando que é não basta nós falarmos o Senhor precisa falar como ele falou para a Filadélfia, né ele dá testemunho de Filadélfia e Laodiceia no caminho, na contramão dá testemunho dela própria obviamente esse é o tempo em que nós vivemos hoje visite responde.com.br visite também 3minutos.net visite também 3minutos.net visite também 3minutos.net